E aí, tudo bom? Se você chegou até aqui, parabéns, se você está oficialmente entrando no nível dos intermediários. Você já aprendeu toda aquela parte básica e a gente vai ver aqui algumas informações bem úteis para você continuar a sua jornada. Eu estou aqui com um arquivo de vídeo que está aqui na descrição para você fazer o download que nosso grande amigo Rodrigo enviou para a gente. É gravado na Canon R5, é um arquivo 4K pesadíssimo e eu quero te mostrar como você faz para trabalhar nesse tipo de arquivo ou mesmo com arquivos normais, se você tem um computador ou notebook mais fraquinho. Vou abrir meu gerenciador de tarefa que é Ctrl Shift Esc. Você abre aqui, então fique de olho aqui no DaVinci Resolve. Veja aqui que no momento ele está gastando 3 GB de memória RAM e nada de CPU. Eu vou dar play, vamos ver como é que vai ficar. Olha só o tanto de CPU que ele está usando, 87%. Ele só não está usando mais porque eu não tenho mais. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te ensinar dois truques para lidar com arquivos pesados, porque assim, sem esses truques às vezes é impossível trabalhar na sua timeline. Primeiro truque é você vir aqui em playback e você vai ativar usar os arquivos de proxy, né, se eles estiverem disponíveis. Então eu vou ativar isso e vou escolher aqui, ó. O que é que o proxy faz? Ele reproduz aquele mesmo vídeo, só que numa resolução bem menor. Quem é da informática aí tem outros conceitos de proxy, mas vamos ficar com esse mais simples por enquanto. Então eu vou colocar um quarto da resolução. Vamos ver se isso vai fazer alguma diferença no processamento e tudo mais. Nesse caso eu acho que não ajudou muito. Vamos para a segunda etapa que é assim, matadora, não tem jeito de não dar certo. Vou clicar no com o botão direito, gerar uma mídia otimizada. Tiago, o que é uma mídia otimizada enquanto ele renderiza aqui? É o seguinte, alguns arquivos, eles são muito bem comprimidos, ou seja, ao invés de terem, por exemplo, 20 GB, eles fazem uma mágica e esse arquivo passa a ter 1 GB. Só que essa compressão, para o computador ler e você trabalhar com ela, é muito pesada. Então assim, é mais interessante para o computador que o arquivo tenha 20 GB e ele não tenha que descomprimir esse arquivo na hora de executar, do que o contrário. Então quando eu gerei um arquivo otimizado, ele basicamente aumentou o arquivo em uma pastinha temporária e agora esse arquivo vai ficar substancialmente mais leve. Eu vou até desabilitar aqui no playback o proxy e vou colocar mídia otimizada caso disponível. Vamos mudar o play de novo. Caraca, que diferença, hein? De 90% de uso do meu CPU para 4%. Então assim, é uma diferença sensacional, é um recurso incrível. Você pode até argumentar, Tiago, cara, eu vou demorar para fazer essa renderização e tudo mais. Mas bicho, às vezes, em muitos, muitos, muitos projetos, você precisa da fluidez. Você precisa estar com a tua máquina leve para você ter ali o bom senso para fazer os cortes, as inserções, as montagens. Porque senão você não consegue nem tocar o arquivo, quanto mais editá-lo. Vamos só aproveitar que a gente está com a mão na massa. Vamos fazer um color grading bem rapidinho com aquilo que a gente já aprendeu. Então eu vou abrir aqui, Alt S, né? Vamos lá, vou trazer essa imagem um pouquinho para baixo, uma região mais central. Vou aumentar o brilho até chegar no 896 e vou trazer esse cara para baixo aqui até quase encostar lá embaixo. Dessa forma eu começo a ter um contraste bacana, ó. Você vê que a cena estava toda branquinha, toda lavada. Eu começo a ter pontos de contraste. Vamos lá, aqui eu vou mudar para o Vectorscope. Lembrando que a regra que eu uso aqui no Vectorscope é que eu não quero que nada sature-se além desses pontos de referência aqui. Então eu vou só aumentar a saturação. Vamos lá, aumentando, aumentando, aumentando. E cheguei aqui, acho que 95 ficou bem bacana. Quarto node tem um truque aqui que eu ainda não sei se eu já ensinei para vocês, mas a gente vai estudá-lo mais para frente um pouquinho. Não vou falar o que eu estou fazendo. E o terceiro node eu gosto de fazer correções pontuais. Então nesse caso específico eu vou clicar aqui e vou averiguar a saturação de uma cor específica. Vamos só supor, né? Só para a gente poder fazer uma brincadeira que eu queria trazer mais informação, mais saturação para esse verde aqui. Então cliquei aqui na imagem e vou aumentar ou diminuir. Eu posso deixar bem morta essa região dos olhos ou eu posso trazer mais cor. Observando aqui que no meu Vectorscope ele não passou da região legal, da região de segurança. Massa, vou soltar aí na tela para vocês o antes e o depois. E Rodrigão, muito obrigado. Está aí na tela o Instagram dele. Por favor, vão lá, sigam o cara. Agradeçam por ele ter disponibilizado esse arquivo tão legal para a gente, para a gente fazer essa aula. Beleza? Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí